Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube de Fora em Juiz de Fora. Eu sou a Tati Marmon e estou em Caxias do Sul. Ela que é uma das maiores e mais importantes cidades do Rio Grande do Sul, a Pérola das Colônias. Vamos conhecer mais sobre ela? Então aperta o cinto e bora para o vídeo! Caxias do Sul é uma cidade da Serra Gaúcha que fica localizada a 127 quilômetros da capital, Porto Alegre. O acesso a Caxias do Sul é feito pela BR-116, pela RS-122 e pela RSC-453. Caxias do Sul é vizinha de São Marcos, Campestre da Serra, Monte Alegre dos Campos, Vale Real, Nova Petrópolis, Gramado, Canela, São Francisco de Paula, Flores da Cunha e Farroupilha. Essas últimas a gente já te apresentou aqui no canal. Antes de ser chamada de Caxias do Sul, a localidade já teve outros nomes. No século XIX, ela se chamou Campos dos Bugres, Colônia de Caxias e Santa Tereza de Caxias. Caxias do Sul tem várias rotas coloniais para você explorar. Eu vou te apresentar uma delas agora, a Estrada do Imigrante. Ela tem esse nome porque foi esse o caminho que os imigrantes italianos percorreram quando chegaram nessa região. No fim do século XIX, Caxias do Sul foi povoada por imigrantes italianos, alemães, franceses, espanhóis e polacos. Mas a maioria eram italianos da região de Veneto. Essas construções de madeira no estilo colonial italiano são belíssimas. Estão super conservadas, né? Olha só que lindo! Os italianos vieram para essa região porque a Itália vivia uma crise naquele período e o Império Brasileiro queria povoar a região sul do país. Como a imigração alemã foi, entre aspas, bem sucedida, considerando as adversidades enfrentadas pelos imigrantes, é claro, eles resolveram repetir o processo e chamaram os italianos para o Brasil. O centro administrativo da colônia era Caxias do Sul, só que na época ela se chamava Colônia de Caxias. O Caxias do seu nome é em homenagem ao Duque de Caxias, braço direito de Dom Pedro I e II. Aí no começo do século XX, a economia da cidade passou a ser voltada para a agropecuária, especialmente para a produção de uva e vinho. Foco dessa região da Serra Gaúcha, como vocês puderam observar em outras cidades que a gente te apresentou por aqui, como Flores da Cunha e Farroupilha, que a propósito já pertenceram a Caxias do Sul. A Festa da Uva, evento bastante tradicional na cidade, começou com a Feira Agroindustrial, que já era realizada em 1881. Olha só! A Estrada do Imigrante é uma estrada toda asfaltada, então eu recomendo você visitá-la quando você estiver aqui por Caxias do Sul, especialmente no finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, para você ver as parreiras de uva bem carregadas e sentir o cheiro da uva exalando por todos os lados. Mesmo se você não conseguir vir nessa época, vale muito a pena a visita, porque a paisagem rural de Caxias do Sul é belíssima. Na Estrada do Imigrante, você também encontra restaurantes, pousadas e vinícolas. A população de Caxias do Sul começou a crescer, de fato, na segunda metade do século XX. A economia só foi crescendo e a cidade se desenvolveu bastante. Devido ao seu crescimento, em 1890, Caxias do Sul se tornou oficialmente um município. O comércio de vinhos, de suínos, de laticínios, de farinha e de madeira era muito forte. Isso sem falar nas indústrias metalúrgicas. Importantes indústrias do Estado e do Brasil ficam instaladas em Caxias do Sul, como, por exemplo, a Marco Polo, que produz mais da metade das carrocerias de ônibus do país. Todos esses acontecimentos contribuíram para que Caxias do Sul se tornasse a pérola das colônias. Essa é a paróquia São Pedro e São Paulo. Muito charmosa também. Agora a gente vai visitar a Gruta da Terceira Légua, também chamada de Gruta Nossa Senhora de Lourdes. O acesso é feito pela Estrada do Imigrante. Para chegar até a Gruta, você vira à esquerda num trevo da Estrada do Imigrante logo após a Igreja São Pedro e São Paulo e segue em frente. Dentro da Gruta foi construída uma capela e são realizadas missas no segundo domingo de cada mês. Muitas pessoas também vêm para cá para praticar rapel e escalada. Para acessar a Gruta, é necessário descer uma escadaria de 150 degraus. Dá um trabalho para subir isso depois, mas a vista daqui e desses paredões de pedra valem super a pena. Quem tiver mais interesse pela cultura da imigração em Caxias do Sul, eu recomendo visitar o Museu Ambiência Casa de Pedra, no bairro Santa Catarina, e o Museu de Território, em Galópolis. Esse é o Parque da Lagoa do Riso, uma das áreas naturais de lazer de Caxias do Sul. Caxias do Sul é considerada uma cidade arborizada. Tem em média 17 metros quadrados de área verde para cada habitante. São 46 praças no total. Fora os parques naturais, como o Mato Sartori e o Parque dos Macaquinhos. Quem nasce em Caxias do Sul é... Caxiense. A temperatura média anual de Caxias do Sul é de 17 graus. O clima em Caxias do Sul é considerado oceânico. Os verões são relativamente quentes e o inverno é relativamente frio. As geadas são comuns e a neve pode aparecer. É raro, mas pode acontecer de nevar no inverno. Agora vamos circular pela área urbana de Caxias do Sul, enquanto eu te conto algumas curiosidades sobre a cidade. Simbora! Caxias do Sul tem cerca de 520 mil habitantes, o que faz dela a cidade mais populosa da Serra Gaúcha e a segunda mais populosa do Rio Grande do Sul, ficando atrás apenas de Porto Alegre. Dentre os Caxienses famosos, a gente pode citar o escritor e poeta Fabrício Carpinejar, o Tite, ex-técnico da Seleção Brasileira, ele nasceu aqui em Caxias do Sul, o jogador de futebol Alex Telles, o ator Guilherme Piva, a atriz Pamela Tomé, o Christian do BBB23, dentre outros. Agora a gente está passando na frente da paróquia Imaculada Conceição, também chamada de Igreja Caputinhos. Caxias do Sul tem um aeroporto, o aeroporto regional Hugo Cantergiani, que é o segundo aeroporto mais movimentado do estado, ficando atrás somente do aeroporto de Porto Alegre. São Paulo é a maior conexão com Caxias do Sul, tem vários voos entre essas cidades. Se você está gostando de conhecer Caxias do Sul com a gente, eu te convido a curtir esse vídeo e a se inscrever no canal. Aproveita para ativar o sininho de notificações e ser avisado do lançamento de novos vídeos. Toda semana tem vídeos novos. Se você está gostando de conhecer Caxias do Sul, me conta aqui embaixo quais são as suas impressões. E se você já conhece a cidade, me conta as suas experiências aqui, também na descrição do vídeo. Ou escreva, eu amo Caxias do Sul. Considere também se tornar membro do canal e fazer parte da nossa família. Sendo membro, você apoia o nosso trabalho, ajuda no combustível e vai ter o seu nome dito no final de cada vídeo como um agradecimento. A sua foto também vai aparecer na página principal do canal. Você também pode apoiar o nosso trabalho por meio do botão Valeu! Ou por meio do Pix, que a gente sempre deixa aqui na descrição. E vamos falar agora de saúde. Com relação à saúde, Caxias do Sul é muito bem servida de hospitais. São seis hospitais, fora os outros centros de saúde. Com relação à educação, há mais de dez centros universitários em Caxias do Sul. O principal deles é a UCS, a Universidade de Caxias do Sul. Ela é uma instituição de ensino particular e enorme, muito bem estruturada. Tem mais de 50 cursos de graduação e também oferece mestrado e doutorado. A Universidade de Caxias do Sul tem mais oito campos em outras cidades e atende alunos de 70 municípios. Ou seja, é uma instituição de ensino realmente muito importante para essa região. Há também instituições de ensino públicas, como o IFRS, o Instituto Federal. Ele também tem campos aqui em Caxias do Sul. Com relação ao esporte, há dois times de futebol de Caxias do Sul que se destacam. A Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul e o Esporte Clube Juventude. A equipe de basquete de Caxias do Sul também é muito forte. Em Caxias do Sul, há vários shoppings. Dentre os principais estão o Village e o Caxias e o Bourbon Shopping San Peregrino. E agora vamos falar de coisa boa. Vamos falar agora de gastronomia. A base da culinária cachense é o galeto assado. A polenta também é muito consumida por aqui, principalmente a polenta frita. A sugestão de restaurante em Caxias do Sul é a La Trattoria de Evandro Comiotto. Comida italiana da melhor qualidade. E agora eu vou te dar uma dica de ouro que vai te ajudar a aproveitar ainda mais não só a gastronomia de Caxias do Sul, como também a hotelaria e outros passeios que você vai fazer não só aqui, mas na região. Que é usando o aplicativo Prime Gourmet. O Prime Gourmet é um aplicativo que você baixa lá na sua loja de aplicativos. E como ele funciona? Com o Prime Gourmet, tudo que você comprar um, você ganha outro. Então você vai num restaurante, você pede um prato e ganha outro. Pede uma pizza e ganha outra. Vai num rodízio, ganha outro rodízio. Então se você tiver com um acompanhante, o seu acompanhante não vai pagar nada. E o final da sua conta vai ser pela metade, né? Você vai pagar bem menos do que você pagaria se você estivesse pagando para mais uma pessoa. Então acaba que você economiza muito. E ele funciona não só para restaurantes, ele também funciona para parques e também para hotéis. Inclusive tem vários hotéis aqui no Prime Gourmet edição Caxias do Sul. Fazendo a reserva pelo Prime Gourmet, você vai pagar uma diária e vai ganhar outra diária. Olha que beleza. E tem vários hotéis aqui de Caxias do Sul no Prime Gourmet. Então aproveita, aproveita para assinar. Você assina pagando um valor único. Você vai pagar uma vez só e você vai poder usar durante 12 meses todas as promoções que envolvem Caxias do Sul e também outras cidades aqui da região, como também Farroupilha. Várias atrações e restaurantes de Farroupilha também estão aqui no Prime Gourmet. E tem como ficar ainda melhor. Usando o cupom TATIMARMON na hora de assinar, você ainda ganha R$10,00 de desconto. Eu espero que você esteja gostando de conhecer Caxias do Sul com a gente. Lembrando que a gente já te apresentou várias outras cidades aqui da região. E também tem um canal chamado Gramado Roteiros e Rotas, onde a gente te apresenta as principais atrações de Gramado e Canela. Também te convido a maratonar o canal. A gente tem mais de 300 vídeos te apresentando lugares incríveis do Sul e Sudeste do Brasil. Um beijo enorme para todos os moradores de Caxias do Sul e um beijo mais que especial para os membros do nosso canal, a nossa família. Alencar Tavares, Valdir Gomes e Bitmotos JF, Jane Richard, Juscelia Marques, Luiz Humberto Rego, Josué Grote, Janize, Flávio Francisco, Célio Marques, Ivan Francisco de Sales, Osmar, Milton Andrade Lopes, Eder Fará Domingues, Edson Garcês, Martim Valentim, Luiz Leite, Guilherme Lemos, Gama Advogados, José Pedro Oliveira, Cídio Bras Gomes, Fulanito de Tal, Guaraci Pachu, Ademário Santana, Thiago Henriques, Fausto, Mariana Macedo, Edson Oney, Vanderlei Gregório, Jarba Silva de Queimados, João Luiz Espada, Bruno Emiliano, Beatriz Simões, Wilson Dornelis, Rodrigo Pereira, Lucielen Martins, Rosângela de Pinho Anunciação, José Vieira, Alvacir Pereira, Gilson Carmo, João Batista Martins, Carlos Alberto de Luca, Zeneide Damasceno, TT Fernandes, Pathy Kovacs, Coisas e Afins, Fernando Sinimbu, Gilberto Borges, Regina Selly, Cássia Freitas, Alexandre Pereira, Milk Truffle, Nilson Jorge de Lima e Marcos Peixoto. Obrigada a todos vocês pelo apoio. Obrigada a você que ficou comigo até o final desse vídeo. E nunca se esqueça, todos os lugares são especiais, assim como você. Um beijo enorme pra você e a gente se vê no próximo vídeo. E nunca se esqueça, todos os lugares são especiais, assim como você.